Olha Guilherme, organização aqui pra mostrar, começar de trabalhar, hein? Fazer figurinha da cara dele depois, postar no vídeo da família. Olha o aparecido, mais que é lendo. Tá gravando a minha cara aqui, aparecido. Tá. Tá no centro do seu corpo. Minha cara aqui tá pegando. Tá. Espero que vocês tenham gostado, curte o vídeo. Se não gostou também vai... Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Oi pessoal, tudo bem? Sou Juliana do Flor de Melissa, sejam bem-vindos a esse canal. Gente, eu não poderia deixar de mostrar este momento épico de nossa vida. O aparecido vai fazer... vai começar a fazer as portas, ele ia começar por ali, pela lavanderia, mas as madeiras o tamanho não dá certo. Já tem vídeo aqui no canal do dia que ele fez a cozinha, é a mesma coisa. Ali, ó, aqueles vãos, vai ser tudo madeira. As células estavam ficando aqui, ó, agora tem que levar pra lá. Mas você acredita que esse lado não dá pra fazer o depósito. Mas você acredita que esse lado não dá pra fazer. Dá pra fazer um lado. Só um lado. Ai, gente, é assim, né, a vida. A vida da gente é assim, né? Principalmente eu e o aparecido. Nunca foi fácil. Vai, Gui, vamos, filho. Vamos, filho. Vai, senão fica pouco e cinco horas e ainda não fez nem a porta ainda. E não é nem nove horas da manhã. Ele é desesperado, gente. O aparecido é desesperado. Desesperado. A vida da manhã. La, 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 la. Over the hills and for for one. She's waiting for love to be realized. I'll send her my heart covered as a gift And hope that you'll take it into her sight. Amém. 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 Pessoal, o vídeo de hoje foi esse. Espero que vocês tenham gostado, curte o vídeo, compartilha com seus amigos familiares e se ainda não é inscrito, se inscreve no canal. Um beijo e até o próximo vídeo, se Deus quiser.